Crédito para pequenas construtoras, como levantar recursos para a sua empresa, seja construir para vender, seja capital de giro, seja, enfim, empreender dentro da construção civil. Meu nome é Diego Cariello e dentro desse vídeo eu quero trazer aqui para você todas as possibilidades que você tem hoje com um pequeno construtor para levantar crédito e atuar cada vez mais forte dentro da sua região. O primeiro ponto que a gente precisa entender é, quando a gente fala em relação a crédito, você deseja crédito para quê? Até porque o irmão do crédito, o nome que você tem que estar sempre ali do lado dele se chama garantia. Então vamos embora, vamos falar sobre as possibilidades que existem porque através delas você vai saber o que você vai contratar e obviamente todas essas possibilidades se encontram aonde? Dentro aqui do minhacasafinanciada.com e você já pode ser um parceiro nosso. Eu vou deixar o link aqui abaixo da nossa página, você entra, você lê, você se inscreve para que você possa ter acesso a todas as possibilidades de crédito aí para a sua construtora, seja para você, seja para os seus clientes. Então, primeira possibilidade. Quando você é um construtor, um pequeno construtor, você já pensa, pô, eu queria ter crédito para construir casas para vender. Não é verdade? Residências unifamiliares. Então, Diego, como é que eu faço aqui, ó, familiares para poder construir casas para vender? Existem duas possibilidades de crédito hoje aí no Brasil, seja caixa, seja MCF Bank. Você consegue estar contratando para você poder comprar um terreno, construir uma casa e vender aquela casa. Sendo que esse crédito é amarrado, é limitado ao quê, pessoal? Uma única garantia. É uma residência unifamiliar. Uma casa. Um processo. Nesse vídeo a gente vai falar até sobre incorporação, mas vamos aqui passo a passo. Na caixa, você apenas vai conseguir tomar crédito, você só vai conseguir levantar recursos através da renda formal, ou seja, contra-cheque, pro-labore ou IRPF. Já, por exemplo, no MCF Bank, a gente consegue renda formal mais informal. E aí você tem o quê? Tudo aquilo que eu falei acima, mais, por exemplo, o extrato, a renda da PJ mais PF e por aí vai. Beleza, Diego. Entendi esse primeiro crédito, mas eu não quero fazer casas para vender. Eu quero fazer, sei lá, incorporações diversas. Vamos falar sobre isso. Só encerrando aqui essa primeira possibilidade de crédito, esse primeiro produto aqui de crédito, a gente consegue aqui até um ano de carência para você construir, vender e ter ali seu lucro naquela venda, depois da casa pronta, depois da casa averbada. Vamos aqui para a segunda possibilidade de crédito aí, tá? Vamos falar aí sobre capital de giro, ou o famoso HE, Home Equity, ou AE, Auto Equity. Diego, o que é isso? É muito comum para você quando tem uma pequena construtora, um pequeno, enfim, empreendimento, né? Você começa a ter vários clientes, você começa a ter diversas obras e às vezes falta giro. Capital para você apertar, para você colocar nas obras e baratear o seu custo. Diego, eu queria levantar 150, 200, 250 mil. Como é que eu posso fazer isso? Capital de giro. Tem duas possibilidades. Ou você vai usar o HE ou o AE. Através do HE você vai trazer algum imóvel, colocar esse imóvel em garantia e você consegue pegar até 60% do valor com até um ano de carência. E dentro desse cenário, vamos supor, você tem um apartamento de 600 mil reais. Você vai pegar ali 360 mil, ou você pode contratar um pouco menos, 180, 150, e usar como bem entender, sem destinação específica, por exemplo, para capital de giro. O AE é a questão do automóvel, tá? E aqui você pode pegar até 90% daquele carro. A gente consegue trazer para você aí até dois meses de carência. E se, por exemplo, a mesma coisa, você precisa levantar um crédito rápido para colocar nas obras, para terminar alguma obra, enfim, dinheiro rápido, você consegue ali levantar tranquilamente 80, 100 mil, 120 mil, enfim. Como também um HE, um AE, né? Um Auto Equity. O Home Equity, no final das contas, ele acaba sendo um pouco melhor, porque você consegue valores maiores e uma carência maior. O Auto Equity, você tem valores um pouco menores e uma carência um pouco reduzida. Mas aí depende, né? Depende do que é que você tem. Dentro aqui do HE, você também pode trazer imóveis de terceiros. Então, por exemplo, eu já tive aqui vários construtores que trouxeram imóvel do pai, imóvel da mãe, imóvel de investidor. Não tem problema algum. Você só apresenta um imóvel. Beleza? Capital de giro. E aí, a gente entra agora na incorporação. Dentro da incorporação, esse cenário dos empreendimentos multifamiliares, ou seja, condomínios horizontais e verticais. Você quer fazer prédios, você quer fazer ali condomínios. Qual é o grande gargalo que você vai ter aqui, pessoal? Quando a gente fala em relação a condomínios, a gente sabe que qualquer financeiro, assim como o MCF Bank, a gente entra na SPE. Você precisa ter uma SPE constituída, uma sociedade de propósito específico. Você precisa ter o RI, registro de incorporação. E você precisa ter os projetos. Esse é o primeiro passo para você iniciar. Dentro disso aqui, abrir uma SPE, constituir os projetos, fazer ali o RI. Isso aqui você já gasta algum valor. E grande parte das vezes, por mais que você tenha até um terreno permutado, você fica naquela... Pô, como é que eu começo? Como é que eu começo? Como é que eu começo? Dica aí que eu vou trazer para vocês. Vocês podem trabalhar com cotas imobiliárias. Ou seja, trazendo investidores e remunerando eles como distribuição de lucro dentro da SPE. Ou seja, eu pago ali 20, 22% ao ano para o meu investidor. Para ele entrar como sócio ali dentro da minha SPE e receber lucros depois de um ano, 20, 25%. Me capitalizo. Para quê, pessoal? Para que eu possa estar recebendo em seguida. Quando eu ultrapasso os 30% iniciais, eu posso chegar ali ao quê agora? Para começar a receber recursos do MCF Banking, GERIC ou qualquer banco que vai estar entrando ali dentro da SPE. Diego, como é que eu posso fazer para ter acesso a todas essas possibilidades de crédito? Você abriu minha mente. Exato. O caminho é esse, ser parceiro da minha casa financiada para você poder fazer todos esses processos 100% online. Então, já clica no link aqui abaixo. Já leia aqui a nossa página. Entra no formulário que eu estou esperando você. Valeu!